Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma dica do nosso canal hoje a dica de como tá testando nosso transformador tá e tá descobrindo a sua espinagem aí tá caso você tem um transformador aí em mãos e não sabe tá como procurar sua espinagem para fazer uma ligação na sua rede 110 e 220 tá a gente vai tá dando uma dica aqui no modelinho aqui muito simples tá aliás esse aqui é um transformador de de som da microsystem tá acho que se eu não me engano modelo da gradiente e esse aqui tem seis pinos de um lado e cinco pinos do outro tá então é ter uma variedade de modelos aí que tem até muito mais pinos aí de saída tá e também de entrada tá é normalmente esses transformadores eles têm aí uma chave seletora entre 110 120 220 240 volts por isso tem esse monte de de pino na entrada aí tá e também na saída aí são variações aí de alimentação de saída aí que tem nos alguns modelos então aqui a gente vai tá dando uma dica para você de conta identificando cada os pinos para que você venha tá ligando na sua rede tá ok e também se com esse teste de você poderá tá descobrindo se ele está funcionando se tem curto e não e pode ir para isso a gente vai estar usando aqui nosso multímetro digital e um testador de um teste de lâmpada tá esse teste aqui é pra gente não tá ligando a nossa chamada direto numa rede 110 e tá piorando a situação dando curto aí então com esse teste aqui a gente poderá poderá estar analisando até se o transformador tá funcionando corretamente ok então aqui eu tenho um esquema aqui muito básico do nosso transformador tá eu aqui já fiz já fiz um pequeno análise antes de fazer essa dica para vocês sobre se transformador eu tenho aqui desse lado de cinco pinos pessoal eu tenho uma bobina tá é com dois pinos que seria esse aqui que é o e essa bobininha aqui ó que é o pino 1 e pino 2 que seria esse aqui ó tá ok e aqui outra bobina tá que tem três pinos que é o pino 3 que é o marquete pino 3 pino 4 pino 5 ok e o outro lado e do lado contrário dele com três pinos em cada bobina separados tá essas bobinas aqui elas são tem um setup é não só ligado essas bobinas tá elas são então nesse transformador todas essas bobinas elas estão elas estão individual tá ok mas aqui você poderá tá fazendo aqui um jumper tipo que desse lado aqui você poderá estar geopiando em série essas bobinas para que venha usar aí na sua nos seus projetos tá ok aqui a gente vai tá primeiramente então aqui a gente vai identificar a resistência dessas bobinas verificando o rolamento da nossa bobina a gente poderá estar descobrindo a resistência de cada uma ou se tem algum problema tipo se está aberto ou outro tipo de defeito então vou colocar meu motivo na escala de 200 ohms eu vou começar aqui pessoal por esse lado aqui ó por essa bobina aqui e depois estarei aqui fazendo as outras outras aí então aqui ó na minha escala de 200 ohms você vai prestar atenção aqui tá no nosso o nosso multímetro aqui tá ok ele vai aqui na telinha aqui mostrar mostrar aí a um valor então aqui vou começar pelo pino 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 dois pessoal aqui ó ele vai me dar que a resistência dessa bobina tá aqui deu 9 tá dando 9 alguma coisinha aqui 9,6 ok já vou anotar essa bobina aqui ó ela tem 9,6 ohms de resistência tá ok eu vou anotar aqui ó 9,6 de resistência tá ok agora eu vou dar uma continuidade aqui nessa aqui nessa aqui eu não vou ter não vai dar resistência nenhuma porque elas estão é não estão intercaladas tá tem um setup aqui elas são separadas essas bobinas mas eu poderia estar fazendo teste agora nessas aqui para saber a resistência dessa outra bobina aqui tá ok então aqui do pino um do outro lado do pino dois eu tenho um pino dois eu tenho nove ohms do pino um pino três eu tenho dez e do pino dois pino três eu tenho dois tá então eu vou já vou anotar aqui ó e essa bobina aqui ó e eu tenho dois então aqui eu já tenho o valor dessas bobinas aqui agora é vou verificar o pino dois pino três eu tento né de dois ohms então essa aqui eu tenho dois bom então aqui eu já ela tem um valor dessas bobinas aqui agora vou verificar vou medir a resistência dessas bobinas do outro lado então vou começar por aqui ó aliás eu vou começar por essa bobina aqui e aqui ela tá me dando um aliás deixa eu voltar aqui de começar pelo primeiro pino um e pino dois aqui e aí essa aqui vai me dar mais ou menos aqui um tá então eu vou voltar aqui ó vou ver que o lado do meu transformador que eu virei então é aqui então aqui eu tenho zero vírgula sete e daqui para cá eu tenho um um bom agora aqui ó da dois para três e eu tenho zero vírgula sete também tá ok agora vou para o e essa bobina vou ter mais ou menos aqui ela vai baixando dois vírgula dois dois vírgula dois homens e da do pino um para o pino três eu vou ter mais ou menos três vírgula três que seria esse aqui ó vou fazer uma volta aqui ó do pino do pino três vou ter três vírgula três e do da bobina dois para bobina três e eu vou ter um vírgula nove que essa aqui ó bom então a conclusão que eu tenho aqui é o seguinte pessoal esse lado aqui que eu fiz a aferição da medição da bobina eterna os valores da resistência são baixo e da outro e do outro lado aqui são alto então esse lado aqui dessa bobina que deu 9,6 ohms e 10 tá que acontece esse lado aqui é o o primário então o lado que tiver maior resistência da bobina é o primário e o lado que der menor e os lados que do outro lado que de menor resistência é o secundário então esse lado do primário é onde você tá fazendo a ligação de rede da minha rede que seria 110 volts no caso a na sua rede aí no seu local foi 220 você poderia estar aqui ligando 220 mas a gente vai tá indicando para você qual o ponto que você pode ligar 220 desse transformador e tá e qual o ponto que você não pode tá ligando 220 então aqui a gente vai tá fazendo mais uma mais uma outra questãozinha aqui a gente vai tá colocando aqui pessoal um jumper tá agora a gente vai retornar e vai tá colocando um jumper aqui ó veja bem ó vou colocar um jumper aqui ó e vou medir novamente novamente a resistência desse lado aqui que é do primário tá agora sim lembra que eu não conseguia eu não conseguia fazer uma infelição nas duas bobinas só consegui fazer as bobinas separado que seria essa aqui ó que é 9,6 eu não consegui fazer aqui porque elas estavam ela estava não tava ligado não tava ligado agora estão ligados juntos tá agora eu liguei essas bobinas coloquei um jumper daqui para cá ok coloquei um jumper daqui para cá nessa bobina do do primário e se eu for agora procurar na resistência aqui do meu multímetro agora do pino 1 para o pino 5 olha olha a resistência que eu vou encontrar agora que viu ó eu estou encontrando uma resistência aqui de 19,7 o 11 tá praticamente dobrou se eu tirar o meu jumper não vou ter nada então desligado então aqui é do pino 1 para o pino 5 que eu vou tá é caso fosse minha rede fosse 220 que eu estaria ligando um fio aqui aqui no pino 1 e poderia estar ligando uma fase com fio e o pino 5 é em outra fase e poderia tá aí transformando aí se transformador em 220 ok marido 220 entre esse pino 1 e o pino 5 ok porque é o maior é a maior é a maior resistência que eu tenho no meu transformador é a maior resistência que eu tenho no meu no meu transformador que encontrei que eu posso que eu poderia estar ligando aqui 220 mas a minha rede aqui é 110 então eu vou tá ligando aqui e a menor tá ok aqui também você poderá tá fazendo também um jumper para poder tá mudando a tensão de saída tá ok mas aqui a gente tá encontrando primeiramente é como está ligando o nosso transformador e encontrando os pinos para que a gente esteja ligando nossa rede entre 110 e 220 ok agora vou deixar esse jumper aqui por enquanto tá ok e agora a gente vai tá fazendo a gente vai tá ligando esse transformador na nossa rede mas eu não vou tá ligando diretamente na rede eu vou tá fazendo teste aqui com a minha lâmpada de teste tá essa lá de teste aqui dá para você fazer o teste aí tá ligando seu transformador caso se tiver em curto ela vai achar ela vai identificar que esteja em curto caso ela não tem curto você poderia estar identificando onde você poderá tá ligando 110 e onde você poderá tá ligando 220 ok a minha lâmpada já está na já tá na tomada lá eu só vou colocar aqui ó agora vou tá ligando aqui meu e as pontas de teste tá eu vou tá ligando aqui nela aqui e veja bem que eu vou fazer um teste aqui ó de curto tá vendo quando eu ligar os dois terminais aqui ó veja bem que vai acender ó quando eu fizesse quando eu vou fazer um teste lá que acender assim é porque eu não poderia estar ligando lá em 110 ou 220 caso é eu venha fazer o teste lá nos terminais sei que quando ela sente assim não é a ligação exata que eu teria que fazer ok agora vou tá colocando aqui ó a primeira fase aqui e no meu transformador de entrada que o pino 1 e agora vou tá procurando aqui ó vou no primeiro vou no pino 2 acendeu bem fraquinho né se vocês verificarem acendeu bem fraquinho aqui por aqui como acendeu fraquinho aqui eu posso ligar meu 110 a minha rede em 110 tranquilamente tá ok aqui também 110 aqui também 110 ok onde eu não poderia ligar logo mostrar para vocês aqui pessoal aqui é 220 ó o pino 1 e o pino 5 a 220 porque que eu sei que é 220 não acendeu nada ficou totalmente tá vendo a lâmpada não não acendeu nada então caso a minha rede fosse 220 eu poderia estar colocando uma fase nesse pino 1 e a outra fase no pino 5 tá ok e agora o caso ele tivesse em curto um desses pontos tivessem curto se eu colocasse aqui e acontecesse isso aqui ó tá clarece dessa forma aqui ó aqui eu não poderia tá ligando em lugar nenhum porque esse transformador estaria em curto ok tipo aqui ó se você for fazer um teste aqui pessoal vou tentar é tentar ligar pelo secundário aqui ó ó aqui é o secundário é sair daqui ó todo todo vai dar em curto sabe por quê porque aqui ele tá indicando que aqui você não pode dar rede nenhuma em 110 nem 220 em tudo que você colocar ó vai clarear desta forma aqui ó tá então essa ligação aqui é errada essa aqui não não vai ser aceita tá dessa forma que vai ser errado porque até porque aqui é saída nunca é bom é transformador porque essa lâmpada não deixa essa se teste não deixa ele vai identificar para você o ponto exato você tá ligando e ele vai mostrar para você aonde você não deve ligar ok então é desta forma agora vou fazer o seguinte eu vou tá ligando aqui aqui no outro meu 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 bowl 4 MM 然後 aqui ó eu vou colocar na escala de 750 em ac tá para que a gente vem me disse em madeira temção de rede tá de rede de rua é ac ac não coloque escala nenhuma observe quando você por mexer no seu multímetro para que você não coloque na escala errada então vou deixar aqui meu multímetro dessa forma aqui e eu vou aqui debaixo do aqui você vai verificar que eu tenho aqui 110 mais ou menos 110 volts 106 deixa eu procurar aqui até aqui eu posso 107 mais um aqui se ele vai me trazer 112 volts até aqui eu posso ligar minha rede em 110 até aqui até nesse pino 4 posso ligar nesse transformador aqui se você for fazer um teste e achar esse pino nesse valor aqui eu posso estar ligando tranquilamente agora vou procurar aqui tensão de saída vou ligar aqui com meu cabinho aqui no primeiro pino vou colocar aqui minha mão vai ficar na frente deixa eu passar por aqui vou colocar aqui meu cabinho aqui no primeiro pino aqui vou encontrar aqui 112 volts entre o pino 1 e pino 12 aqui eu tenho 12 volts aqui você já pode fazer um projeto para carregar bateria nesse transformador no outro pino aqui tem 25 volts quer dizer aqui já tem uma alimentação de 25 volts se você quer fazer uma fonte de bancada ajustado você poderia estar fazendo aqui vou na outra na outra bobina eu tenho aqui 6, alguma coisinha de voltagem lá no final aqui no do meio eu tenho 3 volts mas eu posso tá modificando essas alimentação e tá dando uma modificação nessas tensões de saída sabe como eu vou jumpar essa outra bobina aqui ó que a bobina do secundário pessoal eu vou tá ali vou tá aqui pegando essa bobina aqui ó secundário vou tá jumpando essas duas bobinas aqui tá aqui ó vou colocar um jumper aqui ó nessa bobina aqui ó e vou tá aqui colocando essas bobinas do secundário em série e aqui agora o seguinte eu poderia tá pegando agora eu vou pegar do pino 1 agora aqui ó eu vou tá fazendo aferição nessas medidas aqui vou ver se eu encontro é se teve uma mudança aqui nessa de alimentação nessa bobina aqui ó aqui eu tenho 25 volts eu vou ter duas saídas de 25 volts agora ó vou ter duas alimentação aqui de 25 volts tá essa aqui mais uma de 25 volts que é esse do pino quarto o pino quinto eu vou ter 28 29 volts praticamente 30 e o pino sexto eu já vou ter 32 volts viu só eu posso tá modificando as minhas colocando mais é a alimentação de saída para para os seus projetos para que você queira fazer um trabalho diferenciado um projeto aí então você pode estar jampiano aqui as bobinas de saída e tá modificando aí as tensões de saída tá ok ah mas aí você não mostrou como é que liga o 220 no transformador o 220 desse transformador aqui pessoal não é difícil de ser descoberto eu não tenho 220 no momento tá aqui no meu eu já achei o 220 desse transformador que é o pino quinto é o pino 1 com o pino 5 é o 220 sabe por quê porque quando eu for agora medir a tensão de saída lá no secundário ela caiu pela metade e outra tá ligada na minha lâmpada de série e minha lâmpada de série não acendeu nada quer dizer aqui é 220 eu vou até achar uma tensão aqui mas é muito baixa porque está em 220 tá vou fazer aquela ferição de medição lá embaixo lá pessoal veja bem caiu tudo pela metade ó tá 7,5 o 25 que era 25 tá 15 tudo caiu pela metade então aqui eu sei que aqui eu poderia estar ligando 220 tá tranquilamente porque o meu teste de lâmpada já disse ó ele não acendeu nada então aquele que não acender nada fica totalmente inértil e apagado é o 220 220 e se acendeu fraquinho um pouquinho você vai insistindo assim ó ele tem o 110 ele vai acender quando você coloca as fases do do fio é só você observar ele vai ser fraquinho mas vai acender ó acendeu bem fraquinho aqui eu não sei se dá pra vocês ver ó ele acendeu bem fraquinho então aqui até aqui até o presente momento aqui é tudo 110 220 é a maior resistência que você tiver aí no seu transformador tá ok então essa aí é a dica que a gente tem pra você espero que você tenha compreendido aí tá ok se você não compreendeu veja o vídeo mais uma vez tá verifique o seu transformador a quantos pinos que tem faça a medição com o time digital e procure a maior resistência do seu transformador pra que você descubra onde seja o primário aí ok então essa é a dica que a gente tem aí tá se você gostou dessa dica deixe seu like se você não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal e nos fortaleça aí o vídeo ficou um pouquinho comprido mas foi o que a gente deu pra poder dar uma dica mais ou menos aí como tá ligando aí e descobrindo aí o seu transformador em mãos que você não tem ideia de como tá ligando muito obrigado e até mais que você não tem Obrigado.